Primeiro dia da janela de transferências e há relatos que o goleirão Garra pode sim estar recebendo uma proposta já para sair do Botafogo. O time está na luta pelo G4, mas teve uma treta cabulosa no último episódio. O goleirão Garra não escondeu de ninguém a sua insatisfação por ficar no banco de reservas em cinco partidas seguidas, mesmo pegando demais nos jogos anteriores. Com essa treta toda, o nosso paredão resolveu treinar forte a reposição baixa de goleiro, que é uma bola simplesmente muito boa para um contra-ataque, onde o chute não sai tão alto e sai rasante em direção ao atacante. Para conseguir essa habilidade, vamos ter que tirar dois pontos em velocidade, dois em passe, dois em chute e vamos fazer o seguinte, repõe tudo ali. Só que força a gente não precisa tanto, já que é goleiro, vamos tirar os dois e acrescentar ali no passe e na habilidade com os pés. Se o treinador não nos atrapalhar, temos hoje o Vitória, temos também o Ituano fora de casa, Sampaio Correia em casa, Mirassol fora e Vila fora. E o negócio é tão cabuloso que, olha só, se liga, temos a nossa primeira proposta de um time para sair aqui do Botafogo. Qual será esse clube? Um time europeu, um time brasileiro, um grande time, um pequeno time? Já, já, continue assistindo o vídeo, daqui a pouco a gente vai ver juntos quem será o clube. Ah, tá de tiração esse treinador, mano. Primeiro jogo contra o Vitória e a gente tá fora, fora, velho, nem no banco de reservas. E o Botafogo empatou e, olha, caímos para oitavo. E no Noveli Júnior, a gente tá preparadaço pra pegar tudo. Se tá amando a série, se tá curtindo, quer a continuação, já sabe. Chega deixando seu like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile com cada série, moleque. Tá maneiro demais o GG2. Encarando aí o time do Ituano aqui no Noveli Júnior. Apoio da torcida deles vai empurrando o time, a gente tem que saber jogar no contra-ataque. Já vem o João Vítor, cruzamento que desviou, a defesa sai de boa, tranquilo. Volta aqui, compa... Ah, não, mano, olha só. Aí o Córdoba, deu um corte seco, olha o Ituano, tá de frente pro clube, bateu, desviou, vai que é tua garra. Eu tive que voltar rapidinho, mano, quase que essa bola me encobre. Segunda etapa, a gente tá segurando o Ituano até o momento. Vem mais uma cacetada ali pra gente nem dar rebote. Mais uma agora pela ponta direita, aí eles estão chegando. A nossa direita de defesa, a esquerda de ataque deles. Olha o Roberto, mano. O cara tá penteando, achou espaço, tocou, vem bomba. Chutou fraquinho, o pai agradece. A gente já segura e sai jogando com as mãos. Bola na área, vamos sair socando. O atacante do Ituano já tava no esqueminha pra empurrar pra rede. Vamos sair também com os pés aí, a canhotinha tá afiadinha. Bola invertida, aí o Ailon dominou. Tem espaço, tem um jogador sozinho ali no bico da grande área, ó. Apareceu ele, entrou pra área pra finalizar. Era o camisa 10 do Ituano. E o contra-a-teca é nosso, hein, véi? Vamos caprichar. Bate, bate, bate em dois pro chute. Ah, ele tocou, mano. Eu tô induzindo o cara pra chutar. Ele quis um passe. Ailon de novo tocou. E vai complicar lá no cantinho, pai. Lá no cantinho, véi. E aos 86 minutos, 1x0 pra eles. Até o presidente do time invadiu o campo pra comemorar. Olha só que loucura. Parece que é título mundial. A bola rasteira ali, véi, é praticamente impossível de pegar. E acaba o jogo, realmente não deu. A gente segurou até onde tinha possibilidade. 16ª rodada, então. A gente permanece na 8ª, mas a cada jogo estamos mais distantes do sonho da Série A. Tá maneiro ali. O apoio da torcida é sempre, né? Os caras independentes, lá faz ou não, eles estão apoiando. Vamos tentar vencer o Sampaio Correia pra voltar a sonhar com o G4. Finalzinho do primeiro tempo, olha só a jogada. O Sampaio tirando, sobrando com o Botafogo. Tapa no camisa 13, tentou na primeira, voltou para esse que é o Nescau, hein, mano? Ah, Gustavo Nescau abre o placar pro fogão. Vamos que vamos. Tem aí o Sampaio na segunda etapa tentando bater o cabeça, caiu, voltou. E na verdade o gol do nosso time foi o Vitor Lec e não o Gustavo Nescau. Olha aí que maneiro, mano, essa abertura já bota o time lá na frente pro contra-ataque. Saída errada do goleiro do Sampaio, o nosso time recuperou e o Vitor Lec tentou o 2x0. Mais uma jogadinha aí do Sampaio, olha o Pimentinha, reta final do jogo, hein. É hora de se fechar e não dar chance alguma pro adversário. Time de Maranhão vem, hein, Pimentinha, tocou pro Popó, vai bater, preferiu o passe. Nossa, mano, ele tinha tudo pra chutar pro gol, o cara não tava confiante. E vai acabar o jogo, fim de papo, Vitor Lec no finalzinho da primeira etapa. Dá mais uma vitória pro Botafogo e o sonho volta, hein. Aparentemente a gente volta a sonhar com o G4. E debaixo de um temporal é mais um jogo aí da Série B. Vamos encarar o time do Mirasol. Terceira partida que a gente tá no gol, né, velho? Parece que o treinador viu que a gente recebeu uma oferta, já já vamos ver qual é. E ele tá começando a dar moral. Será que é uma oferta boa? Meteu o gol, hein, meteu o gol, Gustavo Nescau. Nove minutos de partida, como tá encharcado esse gramado. Gráficos no ultra do ultra, com uma qualidade e um patch que deixa ainda mais real. O jogo que você sempre amou, vai. É impressionante como tá lindo esses gráficos. E o Nescau tá metendo o gol. Aí tem o Mirasol tentando espaço. Bateu pro gol, já. O pai já tava fechando, moleque. O cabeludo. Hoje ele parece com o Marcelo pra cacete, né, mano? Que isso? Eu até achei que era o Marcelo que tinha vindo jogar aqui no Mirasol. O cara experimentou ali. A gente já tava fechando a trave. O Luan disparou. É aquele mesmo. O chamado menino maluquinho que jogou pelo Atlético Mineiro. Tá aqui agora no Mira. E errou o passe. Deu de presente pra gente. Mais uma jogada ali. O Osmã Júnior caiu. Reclamou de pênalti. Nada, nada. Os caras ainda acreditam em 40 minutos do segundo tempo. Olha o Osmã Júnior. Carregou ele. Demorou pra tocar. A gente segura no ataque. É só esperar o juiz apitar o fim da partida, hein, mano? Reta finalzinha aí do jogo. Pode até pintar o segundo gol. Tabela. Vai, vai. Na cara do gol. Ele errou o passe, moleque. Pode acabar. Volta aqui, compai. Fim de papo. Segunda vitória seguida. E segunda sem levar gol do treinador. Cala a boquinha. Estamos no bolo. Era um confronto direto contra o Mirasol. Agora estamos a dois pontos deles, que são o quarto colocado. Então, mano, só bora. Vamos pra última rodada do primeiro turno. E antes de ir pra esse jogo, vamos ver de uma vez por todas. Eu sei que todo mundo tá curioso. Lista de ofertas. Horsens. Que time é esse, véi? Horsens tá mandando uma oferta. E olha só, mano. Negociação bem sucedida com salário de 1 milhão e duzentos... Ah, um contrato, né? De 1 milhão e duzentos mil. Até 2021. É um contrato de um ano. Já que aqui começa em 2020. Cabuloso que a gente já tá indo pra 2024. Na vida real, daqui a pouco. Ali tá em 2020. Mas olha só, mano. O adversário é o Horsens. O time é o Horsens. Da liga dinamarquesa. Que tem esses times aí, ó. Mais conhecido realmente é o Midland e também o Copenhague, né? Os dois famosos que sempre estão aí jogando Champions League. E a pergunta que eu te faço, mano, é... Será que a gente vai aceitar? Será que o Garra vai querer jogar em uma liga europeia aí pra pegar uma experiência do exterior? Depois voltar pra um grande time brasileiro? Ou de lá mesmo ir pra um grande time europeu? O que vocês acham, mano? Será que a gente deve aceitar? A janela ainda não fechou e eu quero que vocês deixem muitos, mas muitos comentários aqui embaixo. Dando a opinião pra gente tomar a decisão final no próximo episódio. Já tem bola tocada ali na defesa. Vamos sair tranquilinho, pai. Aí, ó. Mostra como é que joga com os pés, Garra. Vila Nova jogando em casa tá mal nessa temporada, hein? Porque a torcida nem tá enchendo o estádio. E olha a chance que a gente teve nesse chute. Os caras seguem no ataque, hein? Bruno, colasso, vai encarar, vai tentar, não vai, decide tocar, aí ninguém marca. A Rick mata, né, velho? Os caras demoram da bote, o cara vem carregando, vai trazendo, vai chegar dentro do gol desse jeito. Rola aqui, moleque. Vamos sair, tranquilo. Tranquilo nada. Já tinha um cara me pressionando ali. Tive que mandar pra frente e deu certo. Segundo tempo já tá rolando a bola ali. Segue o Vila tentando. Finalização com os pés. O Garra defende. Lembrou muito o futsal, moleque. Lembrou demais. Conseguimos segurar o 0x0. Mas segue ainda o Vila no ataque. O time mineiro tenta. O time mineiro não, né? O time goiano. É o Vila Nova de Goiás. Não é o de Minas Gerais. Aí o Marloni meteu bola na área. Passou pelo primeiro e não. Pelo segundo. O segundo tava comendo mosca. Vamos dar opção aqui, ó. Ah, véi. Era só tocar, mano. Ele quis dar bicão pra frente. Deu a bola de graça pro Vila de novo. Aí o Vitor Andrade vai mandar na área, véi. Vamos fechando. Fecha com dois ali. Um na sobra. Mesmo assim, ele girou. Muito fácil. Tranquilinho. Pedro Bambu. Não chuta. O Paredes bateu. Garra. Espalma. Hoje não, véi. Hoje não passa nada aqui. Outra jogada. Guilherme Paredes com o Evangelista. João Lucas, se eu não me engano, era um jogador do Flamengo que tá emprestado ali. Não tenho certeza. Bola na área. Aí o Pedro Bambu bateu em cima. Voltou. Vitor Andrade. Pra fora. Que veneno. Que perigo, moleque. Olha o Garra como ficou pistola também. Mais uma bola ali. É o último lance do jogo, mano. Vamos segurar o 0x0 que tá bom demais. É partida fora de casa. O Garra já fez defesas inacreditáveis. A gente só teve uma chance clara de gol no primeiro tempo. Os caras demoram a decidir. O nosso time não desarma. Só tá acompanhando, ó. Dá uma aflição tremenda. Você acha que vai dar bom? Vai. Deu. Deu bom. Deu bom. Isola. Despacha. Manda pro meio. 0x0 é um pontinho, mano. Tá bom demais. Terminou então o primeiro turno da Série B. E esse empate nos fez subir pra sexta posição. Estamos a 4 aí do G4. Mas a gente tá no caminho, véi. Dá pra lutar até a última rodada. É só não perder tantos pontos em casa como a gente vem perdendo. Lindo o estádio, hein, mano. Estádio do Londrina. É maneiro demais. Estádio do Café. A torcida dele está apoiando. Quase todos os ingressos foram vendidos. Só aquele setor ali mais à nossa esquerda que tem espaço. Acredito que seja o setor pro visitante, né. Por isso que não tá cheio. Chegou, hein. Chegou, preparou, bateu. Pega, garra. Agarra, garra. Agarra, garra. Ele é o cara, véi. Aos poucos a gente vai pegando maturidade aqui no gol. Vamos tentando já ficar melhores posicionados pra dar tempo de fazer uma defesaça como essa. E é pra vibrar demais, meu irmão. Tem que vibrar. Cara, tá, mano. Parece que tá conspirando a nosso favor. Tá conspirando. Pegamos ali demais a defesa e teve a sequência. Aí o time resolveu ir pro ataque. Olha a enfiada de bola pro nosso camisa 15. Enfiar ela dentro da rede do Londrina. Segunda gol. Segunda chance de gol. Olha aí, olha aí. Passou batido, véi. Ih, cara. Olha a entregada de sopa do nosso zagueiro. No puro reflexo. Excelente posicionamento. Seguramos o zero do Londrina de novo. Tem bola. Tem mais uma sobrando na trave. Essa aí não tinha o que fazer, moleque. Londrina veio com tudo. Quase o gol do empate. Vamos pegar esse contra-ataque aí, mano, pra matar o jogo pra fazer 2x0. Tô aqui na entrada da área. Ah, bomba. Ah, bomba longe. Longe do gol. Altinho. Segue o Londrina acreditando no empate nessa altura do jogo. Eles, mano, somando um ponto, tão no lucro. E a gente quer fazer história ganhar mais 3 pontos fora de casa. O Botafogo tem muita raça aí. Esse time tá melhorando aos poucos. E o treinador tá começando a gente... A deixar a gente fazer uma sequência, né? Sem botar o Garra no banco. Bola enfiada pro Clayton. Girou. Vai bater. Vai mandar. Encaixa, pai. Encaixa. Sem pressa nenhuma. Repõe a saia em campo. Vamos lá, time. Volta aqui pro Garra. Vamos, tranquilo. Espera o ataque dele chegar. Vamos fazer uma firula aqui. Não, né? Firula nem a pau. Mas vamos segurar a posse de bola. Agora abre ela lá na outra ponta. Extrema a categoria esse passe. Mas aí o cara tentou meter uma letra, velho. Deu bola pro Londrina, meu zagueiro. Meu zagueiro não. Meio campista ali. Mexidas aí no Londrina. Botando o atacante atrás de atacante. Eles vão pro tudo ou nada. 41 minutos e meio. Segundo tempo tá apavorando. Olha a marcação em cima do Thiago Ribeiro. Não pegou. Voltou. Deu ruim. Vai dar ruim. Vai não. Vai não. Tem esse cara aí. Esse cara aí no gol não dá ruim não, velho. Não dá ruim com o Garra. Ele agarra mais uma. Espalmando pra escanteio. E segurando o time do Londrina. Vem aí o João Paulo pra bater de perna direita. A bola voa, sobrevoa, ganhou de cabeça, sobra, tira daí defesa. Mais um zagueiro saindo entrando. Mais um atacante. O Londrina tá maluco. Eles estão literalmente com os 10 jogadores de linha no ataque. Tem bola sobrando, hein, mano. Dois de acréscimo. Aí vai tentar o giro marcinho. Voltou pro Daniel Marcelinho, aliás. Dudu. Ah, cara. Fecha, mano. Não deixa finalizar. Não deixa, não deixa, não deixa. Fecha o meio. Fecha o meio. Sai daí, time. Vamos desarmar os caras, velho. Que aflição. Já tem 3,5 de acréscimo. Ele tinha prometido só dois. Segue o Londrina. A gente tira. Acabou. Ele vai dar falta. Eu não acredito, mano. Sinceramente, ele tá marcando falta pro Londrina nessa jogada. Vamos ver. Não foi nada. Pra começar não foi falta. E pra segunda, já tem o tempo de acréscimo. Ele deu dois, velho. Ele deu dois de acréscimo. Ele quer matar a gente de raiva. Ele deu dois e estamos com quatro. Vitor Daniel na batida. Preparou, bateu e explodiu na barreira. Vai acabar não, juiz. Vai terminar não, mano. Cinco de acréscimo já. Vai pro sexto. Ah, que aflição, velho. Que aflição. Tira, ô juiz. Bola tá lá no meio, cara. Ele não vai acabar, molecada. Olha onde a bola foi. Foi lá no meio campo. Ele não acabou. A gente tirou. Já estamos com oito minutos. Que bizarro esse juiz. Foi comprado. Foi comprado. E foi muito bem comprado. E na cara de pau. Isola, mano. Cem minutos. Ele não acaba o jogo. Ele não acaba. Já estamos com cem. Eu nunca vi isso no PES e Futebol. Agora ele termina. Não dá o escanteio pros caras. Mas que juiz sem vergonha. Que juiz pilantra. Cara, tivemos nota sete e meio, mané. A gente empatou aí com o atacante. Só que aí deram o melhor em campo pra ele. Mas nota sete e meio pra goleiro aqui é impressionante. Subimos pra quinta posição. Estamos em busca de Chape, Mirassol e Vila. Ambos com trinta e seis. Tá tudo embolado ali. Esse teto juventude que tá com quarenta e cinco. Tão caindo aí pra série C. O Ceará, o Havaí, o Londrina. Que a gente conseguiu vencer fora. E o Tombense. A Tombense. Seguimos o nosso ritmo forte, firme e forte. Mais uma vez como titular. Parece que agora, finalmente, o treinador viu, né? Que a gente recebeu, inclusive, a oferta do exterior. Ele acabou cedendo. Somos titulares. Vamos ver se a gente permanece. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto. E até a próxima. Deixa nos comentários. Deve ou não sair do Botafogo? Então, antes. думar é um trocadinho. Não, antes. Esperamos. Deixa nos comentários.